Bom, então agora a gente fez uma introdução aos modelos lógicos, eu falei da importância deles para representar os dados, guardar os dados, não sei o que, então eu mostrei isso aí para vocês, e agora a gente vai mostrar uma das decisões, tá certo? Que na verdade, e a gente vai entrar nessa parte, se tornou uma das decisões mais importantes em termos de bancos de dados. É hoje, provavelmente ainda, a forma predominante de modelo lógico de bancos de dados, modelo lógico e físico, provavelmente é a forma predominante, porque é a forma mais, ou uma das formas mais bem sucedidas para resolução, para representação e armazenamento de dados. Então o modelo relacional, ele é muito importante, ele é tão importante que por muitos anos, banco de dados praticamente virou sinônimo de banco de dados relacional, tá certo? Se você pegasse um livro de banco de dados há uns, talvez, seis anos ou sete anos atrás, ele era 95% banco de dados relacional, tá? Hoje em dia os autores têm se esforçado para atualizar os livros, e tem uns capítulos lá no final de outras coisas, Então os livros agora são uns 80% banco de dados relacional. Então ainda para muita gente, para a maioria dos cursos do Brasil e do mundo, se ensina banco de dados relacional como se fosse tudo o que existe em banco de dados. Isso é para vocês entenderem a importância. Eles são muito importantes. Eles são a base da maioria das aplicações modernas. Há várias razões para isso. Junto com o banco de dados relacional, os criadores do modelo, eles foram inteligentes o suficiente para criar outros conceitos que se tornaram chave na área de banco de dados, que eu quero que vocês prestem atenção. E o sucesso na concepção desses modelos, todos em conjunto, fizeram com que o banco de dados relacional se tornasse uma coisa muito importante e poderosa em banco de dados. Essa disciplina a gente não vai ficar só no modelo relacional, porque eu mostrei para vocês no início do curso que ele não é suficiente para resolver tudo. Mas a gente vai ver bastante coisa dele, porque ele é muito importante. Então a gente vai fazer uma recapitulação, colocar ele dentro da escala dele. A gente vai falar do modelo relacional, das restrições de integridade, exercícios, e a gente vai ver algumas coisas além. Então, novamente, a gente falou do modelo conceitual, e a gente tratou hoje sobre o modelo lógico, que é o que a gente está preocupado na aula agora. Então a gente está vendo um possível modelo lógico, chamado modelo relacional. Certo? Bom, o modelo relacional, ele foi criado em um dos artigos mais citados e mais populares na área de computação, que é esse artigo escrito por CODE. A Relacional Model for Large Shared Databanks. Certo? E aí o CODE propôs, não apenas um modelo extremamente interessante, elegante e intuitivo, mas ele começou a propor um negócio que as pessoas não pensavam ainda. Eram tempos em que a aplicação conversava quase que diretamente com o arquivo, ou com, quando existia banco, quase com as estruturas internas, com os meandros do banco. Então você quase que sabia como as coisas estavam guardadas dentro do banco, byte a byte. E isso criava uma dependência gigantesca da sua aplicação com o banco. Por quê? Porque você usava ponteiros lá dentro, endereços. Então se você quisesse pegar a sua aplicação e usar um outro banco, era quase impossível. O investimento era monstruoso. E as pessoas não faziam. E era uma época difícil, porque os bancos estavam evoluindo. Então eu me lembro, porque eu acompanhei alguns casos assim, você tinha feito um investimento maciço de um sistema num raio de um banco, e aí aquele negócio evoluía para outra coisa. E como a sua aplicação dependia muito dele, você tinha que reescrever tudo. Então eram tempos difíceis, certo? E aí ele escreveu essa proposta como um cenário, certo? Para uma resposta para um cenário complexo da incompatibilidade entre modelos e sistemas. Ele queria agora criar uma ideia assim, olha, será que eu consigo fazer com que a aplicação abstraia? Mas note, eu não estou falando do usuário agora. Quem está abstraindo é a aplicação. Abstraia a estrutura interna do armazenamento através de um modelo, tá certo? Que é o que a gente está chamando aqui de modelo lógico. Então será que eu posso fazer com que a aplicação converse com o meu banco, pensando uma estrutura lógica, e o banco decide como é que ele vai resolver isso? Então, isso foi tão forte, que ele criou esse modelo todo sem ter uma implementação. Ele não tinha a implementação do banco. Ele só tinha o modelo lógico, que ele descreveu no artigo. E esse banco só foi implementado muito tempo depois, certo? Pela IBM, fisicamente lá, só foi implementado depois. Então tudo era lógico, tudo era abstrato. E isso foi muito poderoso, tá certo? Então ele foi o modelo mais amplamente utilizado pelos SGBDs. As maiores empresas do mundo adotaram esse modelo e tem trabalhado nesse modelo. Grandes projetos open source, vai de celular até data center. É um mercado de 24 bi. Em 2012 era o mercado de 24 bi. Então é realmente um modelo importante. Está, está, fez, entre as empresas mais bem-sucedidas do mundo. A Oracle, por exemplo. Como é que a Oracle virou essa mega potência? Que comprou, inclusive, a Sun e que virou um gigante. Um banco de dados relacional chamado Oracle. Para vocês verem a importância desse tipo de coisa. Então eu acho que vocês conseguem entender o que o Code fez, by example. Eu vou mostrar o que ele fez. E eu quero que vocês entendam. Hoje, que a gente só usa o que ele fez, parece trivial. Ah, eu também teria pensado nisso. Mas na época ninguém pensava nisso. Está certo? Então o que o Code propôs? Vocês vão ver que todo o modelo foi proposto baseado na teoria de Soljus. era um modelo que tem raízes matemáticas. Ele pensou em tudo de forma abstrata. Ele não estava codificando isso. Ele não abria um terminal lá, Java, para escrever um código. Porque Java nem existia na época. Mas se fosse linguagem C. Não, não, não. Ele pensou tudo abstrato, matematicamente. O que é para mim um banco de dados? E aí ele começou da modelagem. E isso se tornou tão importante na área que até os modelos modernos são assim. Você vai criar uma nova proposta de banco de dados. Peraí, 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 calma. Pensa no ponto de vista lógico. O que é isso que você está pensando? Não começa a escrever a porcaria do código. Certo? Começa a pensar o que é isso. Então o banco de dados relacional, ele diz, é um conjunto de relações. Agora, vocês têm que tomar cuidado para não fazer confusão com entidade de relacionamento. Pelo amor de Deus. São duas coisas diferentes. Entidade de relacionamento é uma coisa. É um modelo conceitual para usuário, blá, blá, blá. Modelo relacionar um negócio para representação lógica de um banco de dados. É diferente. Agora, existe a palavra relação, que confunde as pessoas. Certo? Confunde. Com duas razões. Primeiro, que relação as pessoas pensam que é você relacionar duas coisas. E aqui não. A palavra relação é o que a gente chama informalmente de tabela. É uma relação de coisas. É uma relação de elementos. É por isso que a gente chama de relação. Não é um relacionamento. Relacionamento aqui é uma outra coisa. Certo? Então, quando eu falo a palavra relação aqui, eu estou falando de uma tabela. Tudo bem? É porque... Por que existe esse nome relação? Porque vem da noção de relação lá da teoria dos conjuntos. Está certo? Bom. Mas, para não confundir daqui para frente, eu vou chamar relação de tabela. Tabela é um nome que a gente está informal. O nome formal é relação. Informalmente, eu vou chamar de tabela para ficar mais fácil. Então, o que é uma tabela? Bom, o que é uma relação? É um conjunto... Presta atenção, porque algumas dessas coisas, elas vão ser fundamentais para depois vocês conseguirem ligar com outras coisas. É um conjunto não ordenado, não ordenado, de tuplas. Certo? Onde não há tuplas duplicadas. Não tem. Não há duas tuplas que tenham exatamente todos os campos iguais. Não há. Certo? E isso é uma relação. Certo? Isso também vem da teoria dos conjuntos. Porque na teoria dos conjuntos, você não tem dois. Quando você tem um conjunto, você não tem dois elementos iguais. Certo? Então, isso vem de lá. As raízes são da teoria dos conjuntos. Tá? Então, você tem a relação, você tem as... Na tabela, você pode imaginar que você tem a relação, você tem as tuplas, que são essas coisas horizontais aqui. E depois a gente vai ter os atributos, que vão ser os elementos que vão caracterizar as tuplas. Então, eu quero agora um exercício pra vocês. Tá certo? Eu quero que vocês façam isso rapidamente, porque vocês vão chutar. Certo? Isso aí tá como um, mas na verdade é o dois. Tá certo? Eu queria que vocês pensassem comigo, numa grande empresa como a Petrobras, qual é o número típico de tabelas que você acha que tem em média? Uma aplicação típica. Uma aplicação média. Quantas tabelas você acha que uma aplicação média usa? Certo? Quantas tabelas você acha que uma aplicação grande e complexa usa? Imagina que você fez um sistema grande. Quantas tabelas? Chuta. Estima um número aí. Pode chutar. E não escreve a pergunta. Bota só letra A. Põe o número. Letra B. Põe o número. Tá? Porque vai ter que ser bem rápido, senão a gente vai perder o... Qual o número total de tabelas distintas, considerando todas as aplicações? Eu quero que vocês chutem aí o número. Ou seja, se eu pegasse e juntasse todas as tabelas que existem, todas da Petrobras, todas, quantas você acha que dá? Qual é a média de atributos? Lembram os atributos? São aquelas colunas. Qual a média de atributos que vocês acham que tem por tabela? Quantos atributos vocês acham que tem as maiores tabelas? Aí a outra pergunta é a seguinte. Existe uma função que eu falei pra vocês na primeira aula, chamada DBA, que é o Database Administrator, que é o cara que toma conta do banco de dados. Tá certo? Eu queria que vocês chutassem aí, na Petrobras, quantos profissionais de DBA existem? Quantos vocês acham que tem lá? Pessoas administrando bancos de dados. E existe uma outra função chamada Administrador de Dados. O Administrador de Dados não é o cara que cuida do banco de dados. Também pode ser, mas ele é o cara que cuida dos esquemas, da consistência dos esquemas, como as pessoas estão fazendo. Quantos vocês acham que tem? Fizeram os devidos chutes? Isso é um chute, então você precisa demorar. Precisa ficar pensando meia hora que você vai chutar. Bom, vamos ver as respostas agora. Não precisa riscar e atualizar o que vocês fizeram, porque esse aí não tem certo e errado. A gente só vai ver se vocês responderam, tá? A gente não vai cogir o número, porque não tem como você saber. Esse exercício é para vocês praticarem o quanto vocês estão imaginando o tamanho desse negócio. Então, uma aplicação típica, média. Isso aqui foram dados, gente, aproximados. Não é uma estatística profunda. A gente conversou com uma pessoa da Petrobras, se envolvendo ali, e ele deu números aproximados. Então, em média, uma aplicação típica tem 300 tabelas. Mas uma aplicação grande pode ter 500 tabelas. 500 tabelas. O total de tabelas distintas que tem, considerando todas as aplicações, são aproximadamente 10 mil tabelas. O número médio de atributos de uma tabela é 10, mas as grandes tabelas têm 80 atributos. para tomar conta desse negócio, você tem cerca de 15 DBAs envolvidos para fazer todas as coisas, a aplicação, backup, performance, infraestrutura, e 40 envolvidos na parte de administração de dados. Isso é para mostrar para vocês que, quando a gente fala do modelo relacional, quando a gente fala dessas coisas aqui, isso virou um universo, gente, que você tem que ter coisas sofisticadas para administrar. Então, agora vamos dar uma olhada como é que essa tabela é concebida. Então, toda tabela tem o nome dos atributos. Uma relação ou uma tabela vai ter o nome dos atributos. Você pode imaginar que são os títulos das colunas. E aí, no modelo relacional, existe uma distinção de dois conceitos. Presta atenção nisso. Porque nem todo modelo tem isso, gente. Esquema e tuplas. O que é um esquema? Um esquema, ele é composto por essa parte que define a tabela e quem são os atributos da tabela. Está certo? Tem esse atributo, esse atributo e não. Então, isso é o que a gente chama de esquema. E as tuplas é os dados, as instâncias de dados que você vai colocar nesta tabela. Então, a gente distingue as duas coisas e trata as duas coisas separadamente. Certo? Estão acompanhando? A gente vai começar a dar uma anotação um pouco mais formal no negócio. O que é um esquema? Então, um esquema, ele vai ser denotado por um R, que é o nome da relação, um Rzão, que é o nome da relação, tá? E uma lista de atributos. Rzão, tá certo? Tudo bem? Dessa relação. Então, a 1 até a N são os atributos da relação. Exemplos. Certo? Livro e as BN, título, autor, nome, categoria. A gente vai usar esse formalismo aqui, vocês vão se acostumando. Tá? Livro é o nome da relação e os atributos são esses daqui. Tá certo? Então, isso vai representar essa tabela que vocês estão vendo aqui embaixo. O esquema dessa tabela. O esquema. O esquema do... Tá? Tudo bem? O nome do atributo indica o significado dos valores do atributo. Tá certo? E vai designar o papel no que a gente vai chamar de domínio da relação. Aqui, vocês vão aprender uma coisa que lá na frente a gente vai fazer uma discussão sobre isso. O que é o significado do atributo é informal, é implícito. Quando o modelo relacional foi criado, eles pensavam assim. Eu não preciso que a máquina saiba interpretar o significado. Eu não preciso. Por que não? Porque eu vou fazer uma aplicação que vai ler aquele dado e vai usar. Hoje em dia, isso está mudando. Não no modelo relacional. Em outros modelos. Hoje, eu quero que a máquina seja capaz de interpretar. Mas no modelo relacional, não. O nome do atributo apenas indica o significado. Tá certo? Só isso. Tudo bem? E o papel? O que vem a ser o domínio do atributo? Então, eu posso estabelecer o domínio. O domínio vai determinar os valores possíveis para um atributo. Tá certo? Que valores aquele atributo pode receber? Uma coisa importantíssima no modelo relacional, e que isso vai contrastar com o que vocês fizeram na entidade de relacionamento, é que os valores, o conjunto de valores, ele é atômico. Eles são atômicos. Quer dizer o quê? A gente não tem atributo multivalorado no modelo relacional. É uma decisão do modelo. Não tem. Então, você não tem um atributo que tem muito... Ah, eu queria ter um vetor aqui. Um atributo que é um vetor. Não pode. Não tem. O modelo não aceita. Certo? A gente denota o domínio de um atributo assim. D de um atributo X é o domínio do atributo X. Tá certo? Por exemplo, o domínio do ISBN, ele pode ser descrito, se você quiser, informalmente. Por exemplo, é um identificador de até 13 dígitos. Você pode definir dessa maneira. Tá certo? Mas você pode associar um domínio a algum tipo de dado. Tá certo? Por exemplo, você pode dizer que o domínio do título é uma string, olha aqui o tipo de dado, de até 100 caracteres. Ou o domínio do ano é um inteiro de 4 dígitos. Então, você pode definir um tipo de dado associado ao domínio. Então, a anotação mais usual de um esquema é essa aí que vocês estão vendo. Você coloca o nome da relação e entre parênteses você coloca a lista de atributos separadas por vírgulas com o tipo. Então, você põe atributo, dois pontos, tipo, vírgula, atributo, dois pontos, tipo, vírgula. Tá? Uma coisa importante que eu acho que eu vou falar daqui a pouco é, é agora. Não. Tá. Então, essa lista, eu não sei se eu falo em algum lugar, mas essa lista, ela é uma lista ordenada, ordenada de atributos. Certo? O que eu chamo de ordenada? A ordem dos atributos aqui é importante. Tá? Note que eu falei que as tuplas, elas não são ordenadas. Lembram? As tuplas, elas não são ordenadas. Isso vai ser muito importante para tudo que a gente vai fazer em bão de dados daqui para frente, em relacional. Tudo. As tuplas, elas não são ordenadas. Tá? Mas os atributos dentro da tupla, elas são ordenadas. Certo? É importante. Agora, a gente vai pegar uma instância, que é uma relação a partir de um esquema. Então, eu tenho um esquema, que é o Rzão, e eu tenho um Rzinho, que a gente diz que é o estado da relação. Certo? Ou, a outra forma de indicar isso é Rzinho de Rzão. Eu estou falando que é um estado ou uma instância daquela relação. Tá? E o que é o estado de uma relação? é o conjunto de tuplas que eu construo ou que eu estabeleço a partir daquele esquema. Então, vamos ver. Você vai ter Rzinho, vai ser uma relação de tuplas. Tá certo? Em que cada tupla vai ter um conjunto ordenado de valores. Ordenado. Lembra? Os atributos, eles são ordenados. Então, os valores são ordenados. Tá certo? E o que que esses valores fazem? eu tenho o conjunto ordenado de valores V1 até Vn. Notem, porque o modelo relacional, ele é estruturado. Tá certo? Então, eu vou ter um valor para cada atributo. Sempre. Tá? Todo atributo que está no esquema terá na tupla um valor associado. Todo. Certo? Então, Vn vai ser um elemento, um valor que está dentro do domínio do atributo do respectivo atributo. Tá? Ou um valor nulo. Note, valor nulo, como eu vou mostrar para vocês, não quer dizer que não tem valor. Tem valor nulo. Então, é porque eu quero dizer ah, não, você disse que todos os atributos têm que ter um valor. Tem que ter um valor. mesmo que esse valor seja nulo. Certo? Mas tem que ter um valor lá. Tá? Então, a gente também pode denotar como sendo t de ai ou t ponto ai é o valor do atributo i. Certo? Uma notação alternativa é usando a posição. Qual é? t na posição 3. Também pode ser usada já que a lista de atributos ela é ordenada. Então, você pode usar a posição se você quiser. Tá? Então, vamos ver aqui. Imagine aquele esquema que a gente definiu. Livro e as BN título autotodal. Vamos pensar o que seria uma tupla. Então, uma tupla é uma lista ordenada de valores para aquele esquema. Certo? Significa que esse primeiro número é SBN de vida secas. O segundo é o título e assim por diante. E aí, se você botar T categoria é romance. Certo? Que é o último. T ano de 1988. T2 que é a posição. Lembra que você pode usar a posição? É vida seca. Então, isso aqui corresponde a isso. Você vai ter tuplas que atendem a um esquema. Tudo bem? Valor nulo. Então, tuplas podem conter valor nulo. Isso é um diferencial que o modelo relacional tem e alguns bancos de dados tem e que é interessante. As linguagens de programação, uma boa parte delas não tem quando se trata de tipos de dados básicos. Então, se você pegar um inteiro em uma linguagem de programação, não tem número. Tem número? inteiro? Se você estiver trabalhando com C, você pode botar nulo? Não avaliado inteira? Não pode. Depende inteiro? Como é que é o nome? Henrique, como assim depende inteiro? Pode ser o índice está de primitivo ou pode ser o índice está de primitivo? Em tese. Isso. Boa. Boa, Henrique. É isso aí. Então, no Java, se você usar o índice primitivo, você não tem um valor nulo. Mas se você declarar uma variável inteira, aí sim você pode ter um... Como ela passa a ser um ponteiro para um objeto inteiro, aí você pode ter nulo. Verdade. Certo? Mas se você pegar uma linguagem como C, por exemplo, não tem como você fazer isso. Está certo? Não, não sei. O C++, mas aí o C++ já está incluindo objetos, classes, mas você não tem. Certo? Você não tem como fazer isso. Mas aí você não está dizendo que a linguagem tem. Você está dizendo que você está criando uma forma de fazer isso na linguagem. Aí tudo bem, qualquer um pode em qualquer linguagem. Mas a linguagem não tem isso. Se você pegar o C hoje e dizer, eu quero representar um nulo no meu inteiro. Posso? Um C, do jeito que vende fábrica? Não. O que as pessoas fazem? Usam zero às vezes. Mas zero é um valor que às vezes é válido para aquele inteiro. certo? Então isso é um problema. Então muitas linguagens de programação não têm isso. Os bancos de dados eles implementaram. Existe o nulo. O nulo pode indicar ou que o valor é desconhecido ou que o valor não está disponível naquele momento ou que não se aplica a dar valor àquela tupla para aquele caso ali. Então você usa o nulo. E nulo é diferente de zero, por exemplo. Ah, eu tenho inteiro. Zero é uma coisa, nulo é outra coisa. Não é a mesma coisa. Tudo bem? A tupla também pode ser representada é uma representação alternativa. O par atributo-valor desse jeito aí. Está vendo? Atributo-valor. Atributo-valor. Quando você representa assim, a ordem não vai ser importante. Está certo? Porque como você está dizendo quem é o atributo e quem é o valor, aí a ordem não é importante. Tá? Então, a noção de relação ela foi construída a partir do conceito de conjuntos matemáticos. Tá? E a gente vai ver que a fundamentação matemática, e isso foi o grande tchananã do Code, a fundamentação matemática ela vai ser importante para a definição de tudo que a gente vai estudar para daqui para frente. Linguagem de consulta, consistência, tudo. Então, você tem livros inteiros dedicados a mostrar formalmente, a provar certas propriedades de banco de dados. Está certo? Baseado nessa fundamentação matemática. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho mais na fundamentação matemática. E essa parte é bem bonita. Eu gosto muito dela, porque na verdade foi como o Code montou toda a teoria dele em cima da teoria dos conjuntos. Então, presta atenção no que ele chama de relação e como ele montou essa história em cima da teoria dos conjuntos. Está certo? Então, considere que você tem vários conjuntos, S1 até SN, que não são necessariamente distintos. Está certo? Tem vários conjuntos. Separado. Está certo? E, eu quero que vocês avistarem comigo o seguinte. vamos pensar naquele exemplo do livro que eu falei para vocês. Esse exemplo do livro. Então, imagine que eu tenho um conjunto que eu vou chamar de S1 que tem todos os ISBNs possíveis. Tá? Todos os ISBNs. O segundo conjunto são todos os títulos. O terceiro conjunto são todos os autores. Porque se você estudar a teoria dos conjuntos, o conjunto é assim, não é? Eu tenho conjunto de títulos, não é isso? E aí eu tenho um conjunto de autores e não tem nenhum elemento que é igual. É assim que é a teoria dos conjuntos, não é? É assim que vocês estudaram lá? Aquele conjuntinho que você desenha uma bolinha? Bom, então, o que que vai ser uma relação? Presta atenção. Uma relação, tá? Você vai ter a tupla, o que a gente está chamando de tuplas, então você tem várias tuplas, não é isso? Então, a primeira tupla vai ter no seu primeiro elemento um elemento de S1. O valor do primeiro atributo. O valor do segundo atributo é um elemento de S2, o valor do terceiro atributo é um elemento de S3, você entendeu? É como se eu tivesse o conjunto de SBN, aí eu vou pegar o primeiro atributo é um valor de SBN. O conjunto de títulos, aí o segundo atributo é um valor de títulos, tá certo? Todo mundo entendeu? Então eu vou ter cada elemento vai ser um elemento de um desses conjuntos, tá certo? Isso significa que eu poderia imaginar o seguinte, imagine que eu fiz um produto cartesiano, olha que lindo, isso é lindo, gente, isso é lindo, se você não está entendendo esse, você vai dar uma revisada na teoria dos conjuntos que é lindo. Imagine que eu tenho um produto cartesiano de todos esses conjuntos que representam cada um dos valores dos atributos, você tem um produto cartesiano deles. O que é que vai ser uma relação? Vai ser um subconjunto desse produto cartesiano, de todas as possíveis combinações de todos esses conjuntos na sequência, então a relação vai ser um subconjunto diferente. Então, sumalizando, o que a gente viu aqui? A gente viu que uma tabela é uma relação, aqui a forma informal, e aqui a forma formal de apresentar. O título da coluna é um atributo, todos os possíveis valores de uma coluna é chamado de domínio, uma linha é uma tupla, a definição de uma tabela é o que a gente chama de esquema da relação, e uma tabela populada é o que a gente chama de estado da relação. A gente vai ver que no banco de dados relacional a gente tem o que a gente chama de pressuposto do mundo fechado. O que é um pressuposto do mundo fechado? E isso vai ser importante, porque a gente vai estudar outros modelos que não usam esse pressuposto. Ele afirma que os únicos valores verdadeiros são aqueles que estão dentro da extensão dos possíveis estados da relação. Então, uma vez que eu defini meu domínio e eu defini meu esquema, o que não estiver atendendo aquilo ali não é válido. Bom, não é válido. Não é verdadeiro. Certo? Aí, entra também nessa história o que a gente chama de restrições de integridade. O que é isso? Note, esse é um modelo e é um dos modelos mais exigentes, são mais estritos que tem em bancos de dados. Ele tem várias restrições e é por isso que ele é muito usado, porque todas essas coisas que a gente vai definir aqui vão ser importantes quando você vai fazer um banco de dados para controlar o funcionamento de um banco, de uma agência, dos movimentos, transições de um banco, por exemplo. Certo? Ou vendas de uma loja X. Então, você precisa ter essas coisas. Então, o que a gente vai chamar de restrições de integridade são coisas que têm que ser verdadeiras, certo? Para dentro do banco. Então, a gente tem restrição de domínio, de chave, de integridade das entidades e o que a gente chama de integridade referencial. Então, a gente vai tratar dessas coisas agora. Então, o que é restrição de domínio? Todos os valores dos atributos têm que ser atômicos. Eu já falei isso aqui. tem que ser atômico. Certo? O valor do atributo tem que estar no domínio do atributo. Então, isso é importante. E pode ser nulo se for permitido pelo atributo. Porque a gente vai ver que depois a gente pode dizer que um valor, que um atributo pode não aceitar nulo. Tem casos assim. E aí, a restrição de integridade só aceita nulo se o atributo aceitar nulo. Aí, a gente vai falar da noção de chave. presta atenção porque a gente vai fazer um exercício disso agora. Então, se você não prestar atenção no que eu vou mostrar, você não vai conseguir fazer o exercício. Presta atenção. O que é uma chave? Uma chave é uma coisa que a gente vai escolher para identificar uma tupla. E ela vai ser uma coisa importante também para eu ligar tabelas, para eu relacionar tabelas. Aí, existe o conceito de super chave, que é o conjunto de atributos de uma relação. Então, você vai pegar um conjunto, um conjunto qualquer de atributos, e você vai chamar isso de chave se não existir duas tuplas em uma relação com a mesma super chave. De super chave. Então, eu peguei um conjunto de atributos. Se não tiver duas tuplas com a mesma super chave, significa que duas tuplas com o mesmo conjunto de valores, isso é uma super chave. O que é uma chave? Uma chave é toda super chave que atende a condição mínima. Ou seja, se você remover qualquer atributo, ela não, ela deixa de ser super chave. Ou seja, vamos lá, eu escolhi um conjunto de atributos. Se eu disse que ela não se repete, certo? Ela vai ser chave, significa que ela é mínima. O que quer dizer que é mínima? Se eu tirar qualquer atributo, ela deixa de ter a característica de não se repetir. certo? Vamos ver um exemplo. Baseado nas definições que eu fiz, vocês acham que isso aí é uma super chave? Hã? ESPN é uma super chave? É, não é? Porque não se repete, concorda? Eu não posso ter dois livros com o mesmo ESPN, tudo bem? Então, é uma super chave. Sim. autor é uma super chave? Não. Por que não é? Porque ela se repete. Não é uma super chave. Se eu considerar, eu acho que essa é uma consideração razoável, que nenhum autor nunca escreveu dois livros com o mesmo título no mesmo ano, certo? Se eu considerar isso, que eu acho que é razoável, isso é uma super chave? Sim. É uma super chave. Sabe? Isso é uma chave? Ah, eu disse para você prestar atenção. Para ser uma chave, ele tem que atender a condição mínima. O que é a condição mínima? Se eu me remover qualquer atributo, ele deixa de ser uma super chave. A chave é uma super chave mínima. Hã? A chave é uma super chave mínima. É. A chave é uma super chave mínima. E aí? A resposta é depende. Eu vou fazer o seguinte pressuposto aqui com vocês. não há dois livros com o mesmo título escritos pelo mesmo autor. Ponto. Não há. Eu estou afirmando isso. Vocês acham que isso aí é uma chave? Não. Por que não é uma chave? Porque eu posso remover o ano e ele continua sendo único. Certo? Então, dentro desse critério, ele não é uma chave. Ele é uma super chave, mas ele não é uma chave porque ela não é mínima. Certo? Se eu remover o ano, ele se torna uma chave. Certo? Ele se torna uma chave. Então, a condição mínima é essa. Se você remove um atributo, deixa de ser super chave. Então, uma chave, ela tem que ser mínima. Tá? O que é uma chave primária? Presta atenção que é uma chave primária. Uma chave primária é uma chave cujos valores distinguem uma tupla das demais dentro da relação. Então, você vai escolher uma chave, então tem que ser uma chave, para identificar a tupla de forma única. Tá certo? E ela também vai ser usada para que outras tabelas referenciem esta. Tá? A chave primária é uma escolha. Presta atenção. É uma escolha. O André, eu posso ter mais de um atributo que seja candidato? Pode. Por exemplo, eu posso ter dois atributos que identificam a tua coisa de forma única. Vamos supor que eu não tivesse dois livros com o mesmo título. vamos supor. Tá certo? Então, tanto o ISBN quanto o título seriam candidatos a ser chave primária. E aí, como é que eu decido quem é a chave primária? Eu escolho. Não escolho. Eu escolho um para ser a chave primária. Eu vou escolher. Só tem um. Ah, tem duas chaves primárias? Não, só tem um. O nome está falando. É primária. Só tem uma chave. Certo? E eu vou escolher. Certo? Geralmente, vai ser um código, alguma coisa que é codificada. Não pode se repetir, porque é uma chave. Certo? Bom, aquilo que eu escolhi como sendo chave primária, no esquema relacional, eu ponho um sublinhado. Pode ter mais de um campo? Pode. Você pode ter um conjunto de atributos, porque você sabe que isso é a definição de chave, né? É um conjunto de atributos. Aí você sublinha todos eles. Certo? Mas não quer dizer que tem várias chaves primárias. Não. Quer dizer que só tem uma chave primária com vários atributos. Certo? Então, aqui eu estou dizendo que SBN é uma chave primária. A estante aqui, por exemplo, tem um código que é uma chave primária. Tá? E eu quero que vocês façam a seguinte suposição agora nesse exercício. Eu quero que vocês suponham que todos, todas as possíveis instâncias para esta relação estão aí listadas. Certo? Façam essa suposição. Então, todas as possíveis instâncias estão aí listadas. Tudo bem? Não vai ter mais. Eu não vou acrescentar aí no contínuo. Essa é a suposição desse exercício. Tá certo? Eu quero que você liste as super chaves e as chaves desta relação. Agora. Três minutos. Oi. Vamos lá. Já deu. bom. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu quero tirar aquela restrição de que todas as tuplas eu quero tirar ela. Para essa questão, eu quero tirar aquela restrição de que todas as tuplas possíveis estão presentes na tabela. Eu vou tirar essa restrição agora. Tá certo? Para essa questão agora. Vou tirar essa restrição. Tudo bem? Aí eu quero que vocês me respondam a seguinte pergunta. Tirando essa restrição. Tudo bem? As informações contidas na relação em questão são suficientes para determinar a chave primária? justificios. Então, eu quero que vocês respondam isso agora. Eu tirei a restrição de que tudo o que é possível está ali na hora na tabela. Eu tirei essa restrição. Certo? E aí eu quero que baseado nisso vocês respondam esta pergunta. Tenho uma resposta curta, gente. Eu não quero uma resposta muito. Próxima pergunta. Quem já determinou a primeira? A anterior? A próxima pergunta é uma relação, certo? Uma relação sempre terá uma chave? E eu vou fazer essa pergunta de um outro jeito para você entender. É sempre possível encontrar uma chave em uma relação? Justifique. Essa é a anterior. Então, quem terminou a anterior, a pergunta agora é é sempre possível se extrair uma chave de uma relação? Justifique. A chave é um conjunto de atributos. A chave é um conjunto de atributos. A chave é um conjunto de atributos. Eu quero coisa simples, gente. Posso tocar para frente? Então, agora, deixa eu só... Já estou perto do fim. O que é uma integridade de entidade? O valor da chave primária não pode ser nulo. Então, você não pode ter chave primária com o valor nulo. Já que a chave primária identifica as tuplas. Então, isso faz parte da integridade de entidade. Por exemplo, tem que ser só uma chave primária de um outro? É. Tem que ser só uma chave primária de um outro? Porque, tipo, se você pode pesquisar o cara que tem a chave nula e garante que ele seja um outro. Não. Não pode ter. Porque nulo, para banco de dados, é ausência de valor. Não é um valor. Então, eu tenho uma única chave primária com o valor nulo. Mas nulo não é um valor. Para banco de dados não é valor. Certo? Então, você não usa para indexar, você não usa para nada. Então, não pode ter. Certo? Já que a chave primária identifica a tupla. Está certo? A integridade de entidade e a integridade de chave se aplicam a relações individuais. Essas duas que eu falei. Certo? Agora, o conjunto de banco de dados, o relacional, ele é chamado modelo relacional porque ele está relacionando várias relações. Vamos chamar. Está certo? Então, um banco de dados relacional vai ser um conjunto de relações ou conjunto de esquemas que vai ter um conjunto de restrições de integridade. Que foram essas que a gente acabou de trabalhar agora. E vai ter o estado ou instância do banco de dados que vai ser um conjunto dos estados que a gente acabou de ver. Onde RI é uma instância da relação que foi definida em si. E esses estados satisfazem as relações às restrições de integridade. Aí existe o conceito de chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? vai ser um conjunto de campos de uma relação que é usado para fazer referência à chave primária de outra relação. Então, o valor de cada chave estrangeira tem que corresponder a uma chave primária que existe em uma outra relação. Então, ele funciona como uma espécie de ponteiro lógico. O que seria a relação tem um campo? O que seria o campo da relação? É isso que eu vou mostrar agora no exemplo. Por exemplo, suponha que eu tenho uma relação, uma tabela armada. está certo? Então, eu tenho um atributo aqui que determina quem está ocupando esse armário. Ele é uma chave estrangeira para que aponta para uma chave, logicamente aponta, no sentido de que ele está coincidindo com uma chave primária de outra relação que é o ocupante. Então, esse cara aqui é uma chave estrangeira. É isso que eu estou chamando de campo. Campo é um outro nome que a gente dá também para atributo. então você vai ter um carinha aqui que vai dizer quem está ocupando esse armário? Ele é uma chave estrangeira que está apontando para uma chave primária de outra relação. Ele é um atributo. Ele é um atributo. Ele não é um ponteiro físico, não está apontando, mas você consegue fazer a conexão pela coincidência de valores, pelo match de valores. Você pode ter uma tabela intermediária, inclusive, com chaves estrangeiras para as duas coisas. Por exemplo, eu posso ter um negócio que diz que a pessoa que ocupa é uma chave estrangeira para a pessoa, o armário ocupado é uma chave estrangeira para o armário, então você pode ter tabelas que têm chaves estrangeiras para outras tabelas. Está certo? Um exemplo dos táxis. Imagine que eu tenho clientes, táxis, eu posso ter uma tabela chamada corrida que relaciona a tabela cliente com a tabela táxi para uma determinada corrida. Então é uma coisa assim, a tabela corrida vai ter uma chave estrangeira para a chave primária de táxi, que é, claro, uma outra chave estrangeira para o cliente. Está certo? Então é uma corrida que aconteceu na certa data. Então a gente usa muito essa história de chave estrangeira para ligar tabelas. Então, essas duas chaves são estrangeiras e na tabela corrida esses três campos vão ser a chave primária da tabela corrida. Certo? Então notem que chaves estrangeiras podem ser parte de chave primária de uma outra tabela. A gente vai trabalhar mais com isso na próxima aula, tá gente? Então a integridade referencial significa que você tem que referenciar uma dupla que existe. Você não pode ser um ponteiro para uma dupla que não existe. Então a chave estrangeira deve corresponder à chave primária da outra tabela e o SGBD tem que garantir a consistência. Então isso é integridade referencial. Ok? Bom, então eu tenho que sempre garantir que a outra chave existe. Esse exercício se vocês quiserem vocês vão fazer em casa eu não vou fazer agora. Ah, eu acho que a gente fez isso. Não sei porque ele está aí. Bom, ok. Então vamos encerrar a aula de hoje? Ok. E lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.